Como precificar meu produto da forma correta? As pessoas acreditam que jogando 100% em cima do valor que foi pago, que a pessoa está tirando um lucro de 100%. Isso é um assunto muito sério, isso é relacionado à saúde do teu negócio, à saúde financeira e à durabilidade do teu negócio. Porque se você não precifica os seus produtos da maneira correta, você está pagando para trabalhar e muitas das vezes o que vai acontecer, você vai acabar tendo muito prejuízo, muito prejuízo, o seu caixa vai acabar zerando e você vai acabar fechando aí o teu negócio. Meu nome é Ana Sete, eu sou personal shopper do Brás, social mídia e trabalho com mentoria para empreendedorismo feminino também. E nesse vídeo eu vou falar para você a maneira mais fácil, mais simples de precificar da maneira correta. Fica comigo aí, até o final do vídeo. 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 Fica comigo, até o final do vídeo. Fica comigo, até o final do vídeo. Fica comigo, tá? 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 Fica comigo. Fica comigo, tá? 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 pra vocês porque que as lojas geralmente usam muito isso, ai mas porque não arredonda pra 30, porque coloca 29,99, é um centavo, é uma estratégia de marketing, vai ter um outro conteúdo que a gente vai trazer explicando melhor isso pra vocês, mas percebe como não é uma conta difícil de ser feita, é uma conta simples como eu falei pra vocês, é uma conta rápida, é uma conta bem prática de ser feita, não dá um nó aí na cabeça pra quem não tem muita familiaridade aí com o cálculo, que é até mesmo o meu caso pessoal, não sou muito boa em matemática não, mas é um cálculo bem rápido, bem simples e com qualquer calculadora você consegue fazer, calculadora normal, calculadora do celular, você consegue fazer esse cálculo de forma rápida e clara, então você sempre vai pegar o valor, o valor da peça e vai colocar mais 175% ou mais 180% igual, a calculadora já vai trazer o valor pra você, que você vai precificar aquela peça, então se você comprou uma blusinha a 10 reais, essa blusinha não pode ser vendida menos do que 27,50, menos do que isso, você não pode vender, que como eu expliquei pra vocês, essa blusinha você precisa tirar todos os seus custos, ai Ana, mas é um absurdo pagar 10 e vender a 27,50, pessoal, o teu cliente não sabe quanto você paga na peça, o teu cliente não sabe quanto você paga na peça e você precisa agregar valor ao teu produto, porque você vai ter o custo, como eu expliquei, você tem o custo de buscar, você tem o custo de transporte, você tem o custo de alimentação, você tem o custo de sacolinha, de embalagem, às vezes de uma essência ou um mimo que você dá pra sua cliente, tudo isso precisa ser colocado na ponta do lápis, você precisa anotar cada centavo que você gasta, porque isso precisa ser repassado no final para o teu cliente, é assim, isso é negócio, isso não é justiça, preço é oferta e demanda, preço não é justiça, preço não é aquilo que o cliente acha que é justo pagar, acha que é certo pagar, outra dica, nunca se baseie em valores da concorrência, você não sabe os custos que o teu concorrente teve, os custos dele pode ser muito diferente dos seus, por quê? Por exemplo, ele pode ter conseguido um fornecedor que aquela peça que você pagou, 10 ele pagou 9, por exemplo, não se sabe, quanto mais você compra em atacado, mais você tem uma margem de negociação, quanto mais peças você compra, mais negociação, é mais margem de negociação você tem com o teu fornecedor muitas das vezes, então como eu falei, você não pode nunca comparar os teus preços com os preços da concorrência, porque você não sabe quais são os custos que ele tem, então é muito perigoso você levar por isso, ai, eu vou trazer, mas eu vou vender mais ou menos o mesmo valor que todas as lojinhas do bairro tá vendendo, não faça isso, não faça isso, aprenda a agregar valor nas suas peças e tenha você, o seu preço, não caia pela cabeça dos outros, não vai pela cabeça dos outros, pela concorrência ou pela influência, vai pelo aquilo que é a tua realidade, se esse foi o valor que você pagou na sua peça, esse é o valor que a tua peça tem que ser vendida no mínimo, tá certo? Então se você já entendeu, já compreendeu aí o conteúdo, já deixa pra gente um hashtag pleno aí nos comentários, só pra eu entender se o meu conteúdo está fazendo sentido pra vocês, já vou pedir que vocês compartilhem, curta, se inscreva no no canal, um beijo e até o próximo conteúdo.